Música 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 Se é o que é de abençoar essa dor, quem vai acontecer a dor é a tua filha Ele te diz assim Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não faz, mas quem vai sou eu Não parou, não voltou, fizeram de tudo Mas eu sou a tua vida e vou te abençoar Eu vou, eu vou, desvaldo, milho, abarinho Tô, vestido, eu tenho, faço, nome, você sou, eu sou Eu vou te matar, eu vou te ver, eu vou te matar E se eu quero te abençoar, quem vai acontecer a dor é a tua vida E se eu quero te abençoar, quem vai acontecer a dor é a tua vida E se eu quero te abençoar, quem vai acontecer a dor é a tua vida